Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. De uma hora para outra, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que ora preside o Tribunal Superior Eleitoral, se transformou numa autoridade extremamente imparcial. Ele usou essa justificativa para recusar o convite do presidente Jair Bolsonaro e assim comparecer ao encontro que o presidente manterá com embaixadores sobre a questão das urnas eletrônicas. A mesma imparcialidade, o ministro Fachin não teve quando se reuniu ele próprio com os embaixadores para dizer que no Brasil pode estar em curso um golpe contra a democracia. Ou sugerir o nome de uma autoridade que poderia estar por trás de uma armação contra o sistema democrático e aponta exatamente na direção do presidente Jair Bolsonaro. Isso, claro, gerou a reação do presidente Jair Bolsonaro. O presidente citou o fato de que Fachin desestabilizou o sistema democrático no momento em que anulou os processos condenatórios sobre o presidiário temporariamente em liberdade Luiz Inácio Lula da Silva, colocando-o como elegível de novo. E o presidente trata isso como um golpe do sistema para tentar defenestrá-lo do poder a qualquer custo, nem que seja através dessa que ele considera uma via indireta. Um condenado pela justiça em três instâncias disputando um processo eleitoral quando deveria estar na cadeia. E aí o presidente Fachin, esta semana que passou, foi convidado pelo presidente Bolsonaro a comparecer a esse encontro que ele vai manter nesta segunda-feira, dia 18 de julho de 2022, com embaixadores de cerca de 70 países. Ele, presidente, quem já teve o encontro foi o Fachin. Agora é a vez de Bolsonaro se reunir como uma resposta, porque aí o presidente vai colocar a sua argumentação para o que está em curso no Brasil, segundo ele, desde 2014 com a reeleição da Dilma Rousseff. Naquele ano houve, segundo ele, um apagão no sistema de votação eletrônica. Mais ou menos por volta das 18 horas, 18 horas e 30 minutos, as urnas simplesmente sofreram um apagão. Naquele momento, até aquele momento, quem estava liderando o processo era o candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves. E quando volta o sistema, 20 minutos, 30 minutos depois, quem está à frente é Dilma Rousseff e se mantém na liderança por uma diferença mínima, ganha a reeleição, sem que ninguém esperasse por isso, porque Aécio liderava todas as pesquisas de opinião realizadas naquele momento dentro do PSDB. Outros haviam realizado e divulgado números diferentes, porque o PT se especializou em comprar pesquisas e essas pesquisas tinham a finalidade exclusiva de gerar uma expectativa no seio da população. Essa denúncia foi feita pelo próprio PT, através de um dos seus membros mais importantes na época, que era o Antônio Palocci. O Antônio Palocci foi ministro da Fazenda no governo Lula, foi presidente do Banco Central, foi depois ministro-chefe da Casa Civil no primeiro governo Dilma e, posteriormente, defenestrado por uma série de crimes financeiros, condenado e fez um acordo de colaboração premiada para entregar muitos dos crimes praticados pelo PT e, principalmente, por Lula. E um dos crimes, além de todos aqueles que recebem dinheiro, que eram numa maleta, que ligavam pedindo 50, 300 mil reais, cada pedido de Lula, era desses valores, segundo o Palocci. E ele afirma que o então presidente da República comprava pesquisas, e essas pesquisas direcionadas exatamente para atender aos seus interesses. Essas pesquisas compradas pelo PT davam a Dilma na frente, mas as pesquisas internas de avaliação do PSDB mostravam uma liderança do Aécio Neves. Embora não fosse uma liderança folgada, uma grande liderança, mas era uma liderança que seria o suficiente para garantir o resultado da eleição. E esse resultado vinha sendo garantido até o suspeitíssimo apagão das urnas eletrônicas. E mais suspeito ainda, quando você leva todo o sistema de apuração eletrônica, se a votação é feita no país inteiro, se os estados e municípios têm autonomia para realizar cada um as suas apurações no âmbito das eleições ali realizadas. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, de uma hora para outra, e aí especificamente naquele momento, decide levar todo o sistema de apuração para Brasília e ali entregá-lo a pouquíssimas pessoas. Quer dizer, o destino de toda uma nação que vota eletronicamente, segundo o tribunal, um dos votos mais seguros do mundo, que não é, já está colocado aí publicamente por várias autoridades, inclusive pelo presidente da república e vários outros. Então, você não tem como apurar esses votos em nível de estados. Não são os estados que apuram. Os estados não mandam para Brasília o resultado de cada estado. Ele manda, o sistema recebe em Brasília, vamos dizer, um disquete com o resultado do estado e ali esse disquete será processado, eu estou usando um termo mais adequado para a compreensão de todos, tá, pessoal? Será colocado para apuração juntamente com os demais. Mas em Brasília, centralizado em Brasília. Esse é um dos fatos questionados pelo presidente Jair Bolsonaro a partir daquele episódio lamentável de 2014 que ele colocará para os embaixadores. Por quê? Porque o presidente do PSTB na época, o deputado federal Carlos Sampaio, ele apresentou um pedido de recontagem dos votos. Pedido de recontagem dos votos que foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelos tribunais superiores do país, porque, segundo o TSE, a urna eletrônica não é auditável. Então, se ela apresentar alguma pane, se ela apresentar algum problema, essa pane, por exemplo, alegada pelo PSTB, e agora que o presidente usa no seu argumento com os embaixadores, essa pane, ela não poderá ser verificada. O tribunal não admite que se verifique porque as urnas não são auditáveis. Outro episódio, a resistência do Tribunal Superior à participação das Forças Armadas no processo de acompanhamento, de fiscalização das urnas. As Forças Armadas são isentas, são totalmente imparciais. Acredito eu que até bem mais imparciais do que o próprio Supremo Tribunal Federal, que tem se comportado como um puxadinho de algumas agriminações partidárias e de alguns interesses exclusos de partidos políticos aqui no Brasil. haja vista a própria decisão adotada pelo senhor Fachin na anulação das condenações de Lula, na própria decisão da ministra Carmen Lúcia, quando do reconhecimento da suposta parcialidade do ministro, então, Sérgio Moro, juiz Sérgio Moro, ela havia votado contra, depois recua no seu voto e vota a favor. O que foi que mudou desde então? O que mudou foi que o Supremo havia soltado Lula, havia reconhecido o suposto erro do Moro no tocante à questão do erro de endereço do julgamento. Mas não há nenhum momento no processo, no mérito do processo, em que se diz que houve erro técnico do juiz no julgamento, na aplicação da sentença. Ali eles utilizaram uma condução coercitiva, que foi necessária porque o então presidente estava se recusando a comparecer à Polícia Federal para prestar o seu depoimento, para dizer que o Moro era suspeito. Então é outro episódio que lamenta-se profundamente o comportamento e que mostra o indício de que o Supremo Tribunal Federal estaria comprometido com esses interesses que o presidente denuncia, que essa é uma denúncia do presidente Jair Bolsonaro. Ele também traz o fato de que, no Tribunal Superior Eleitoral, na eleição de 2018, ele teria tido uma votação bem maior de acordo com o que apontavam todos os indicadores internos, de avaliação internas, do seu partido e da sua coligação para o resultado daquelas eleições. Embora, como eu sempre disse, desde o começo desse vídeo, os outros institutos de pesquisa, sobremaneiro o Datafolha e outros mais, apontassem a eleição perdida para Bolsonaro, quem ganharia seria qualquer outro candidato menos ele, e, no segundo turno, ele perderia também para todos os demais candidatos. Como agora, quando os institutos montam de novo todo esse arcabouço de argumentação e narrativas para dizer que o presidente perde, inclusive, no segundo turno, para Simone Tebet. Então, quer dizer, é uma coisa inimaginável, não faz nenhum sentido essa argumentação e essa colocação dos institutos de pesquisa. Então, qual é o objetivo aí, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro? O objetivo aí é gerar um ideário, uma ideia coletiva, criar no imaginário coletivo a ideia de que o presidente não vai ganhar a eleição. E aí, qualquer nome que eles colocarem lá na urna já seria o nome satisfatório para a população brasileira engolir isso aí, aceitar isso aí. Já teve uma manifestação do Ciro Gomes que disse que caso o Lula vença as eleições, o Brasil amanhecerá o dia seguinte em guerra, porque exatamente não é esse o resultado que os institutos aplicam para os partidos internamente. Entendeu? O que eles publicam nos jornais é uma coisa, o que os partidos apuram internamente é outra coisa bem diferente. Então, o presidente vai levar todas essas argumentações e dizer aos embaixadores que não é uma questão de, não se trata mais de uma questão de parcialidade de um ministro, se trata de parcialidade do sistema, de que ele teria sido vitorioso em primeiro turno na eleição de 2018, ele deve ter números para apresentar isso aos embaixadores, e que essa eleição foi esticada até o segundo turno de uma maneira completamente inesperada, apenas para que se tentasse naquele momento subjugar a vontade do povo brasileiro. Mas isso foi novamente derrotada pela própria maioria do candidato, que teve uma maioria de quase 20 milhões de votos. O que se espera agora é que o presidente Jair Bolsonaro recrudeça nas críticas ao Supremo, ao Tribunal Superior Eleitoral e às próprias urnas eletrônicas, mas tentando, segundo ele, mostrar a realidade dos fatos, e não narrativas e não engajamento político de instituições superiores que deveriam fazer justiça e que no Brasil estão fazendo, segundo ele, política. É isso.